Olá, estou aqui com a Cláudia Vazquez para falar sobre gestão do conhecimento nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu sou o Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Cláudia, antes de tudo, no passado você foi atleta de alto rendimento. Como é que agora voltar, mas como organizadora dos Jogos? Olha, é uma sensação muito legal, eu acho que é meio que resgatar um passado, resgatar uma série de coisas que ficaram lá atrás. O comitê, de uma forma geral, ele é formado por muitos ex-atletas, ou por pessoas que têm paixão pelo esporte, que estão aqui com a gente, exatamente porque têm uma ligação com o esporte e acreditam que o esporte pode fazer essa transformação, de trazer um mundo melhor, um mundo mais bacana, uma transformação em social bem grande. E sobre gestão do conhecimento, essa qualidade da organização dos Jogos é como se fosse uma tocha olímpica. Ela vai passando de comitê organizador para outro comitê organizador. Me conta um pouquinho como é que funciona essa gestão do conhecimento. O comitê olímpico, o COE, o IPC, ele já tem toda uma forma de tratar isso. Eles têm uma extranet, onde todos os documentos são sempre armazenados, guardados e é dado acesso à nova cidade-sede, a todos os documentos de cidade-sede anteriores. Tem também uma área em cada comitê que chama a área de gestão do conhecimento, que acompanha todas as ações do comitê desde o seu início, documentando tudo, enfim, de uma forma organizada, para também passar o bastão para a próxima cidade-sede. E tem também os programas que a gente envia pessoas para as cidades que já estão sediando os Jogos quando você ganha, para sediar o próximo. Como nós fomos a Londres, Japão já vem para cá também, e isso é sempre assim. Uma cidade-sede sempre oferece conhecimento, oferece informação para a próxima cidade-sede. Isso já é um padrão. E, Cláudia, como é que cada pessoa depois empacota o seu trabalho para passar para o próximo? A gente tem aquilo que a gente chama dos campeões de gestão do conhecimento nas áreas, e eles vão organizando dentro das áreas as informações para se passar para a área de gestão do conhecimento também. E, no caso de treinamento, a gente tem muita informação para deixar para a próxima cidade-sede, como a gente também herdou e recebeu das outras cidades. Então, no nosso caso, a gente tem aí uma série de materiais de treinamento, vídeos, materiais de cursos online, materiais impressos, books, e tudo isso a gente vai passar para a próxima cidade-sede. As versões todas dos cursos online, em todas as suas versões off, tudo isso a gente vai empacotar e deixar como uma memorabilia. Muito legal. Obrigado. Ficou muito bom. Três minutinhos. É, estou ótima.